A vereadora Ellen Cabral do Partido dos Trabalhadores, o PT, foi empossada em sessão plenária ordinária virtual no dia 16 de março. A anterior à sessão, Ellen entregou ao presidente da casa o diploma da Justiça Eleitoral e também a declaração de imposto de renda no gabinete da presidência. Nós acabamos, neste ato, aqui na sala da presidência, cumprirmos o que fala o nosso regimento interno no caso da vacância de um dos vereadores. Em um determinado período, nós precisamos chamar o suplente. Neste caso, o problema que está nos afetando aqui, nos deixando muito preocupado, é a questão do vereador Valdir Oliveira, que estamos na torcida, em oração, para que se recupere o mais rápido possível. Mas estamos aqui, então, cumprindo, como já disse, a questão regimental. Neste caso, então, chamamos a suplente, que neste caso do Partido dos Trabalhadores é a vereadora Ellen Cabral. A vereadora veio até a presidência, nos trouxe toda a documentação que está prevista dentro do rol da entrega para assumir a cadeira de vereadora. E, na nossa sessão das 17 horas, ela deverá prestar o seu juramento. E, a partir daí, ela se torna, então, efetiva na casa, até a questão envolvendo a pronta recuperação do vereador Valdir. Desejamos aqui, como fizemos com todos, sucesso, uma boa sorte para a vereadora Ellen, que ela represente tão bem esta bancada do Partido dos Trabalhadores, assim como vinha desempenhando o vereador Valdir Oliveira. Na ocasião, a vereadora Ellen comentou sobre o afastamento do colega, o vereador Valdir Oliveira, e também sobre as pautas que pretende defender durante o seu mandato. É com sentimento de tristeza que volto para o Poder Legislativo, para a Câmara de Vereadores. No momento em que o nosso companheiro e colega vereador, meu amigo de muitos anos, de lutas e sonhos, o vereador Valdir Oliveira, está na CTI do Hospital de Caridade. Mas eu espero, aqui na Câmara de Vereadores, poder representar o trabalho que o vereador Valdir já vinha desenvolvendo, poder estar à altura do trabalho que ele sempre fez em defesa do povo santamariense, em defesa, em especial, daqueles que mais precisam. As nossas pautas continuam sendo a defesa da vida, a defesa do SUS, a defesa da vacina, a defesa do auxílio emergencial, da saúde, da educação e da segurança. Então, esperamos corresponder à altura dos problemas que exigem hoje o povo santamariense, o povo gaúcho, o povo brasileiro. A Câmara de Vereadores